É curioso como Rock in Rio, eu acredito, tem um efeito catalisador dentro da música popular brasileira. Eu acredito que várias bandas, depois de passarem por lá, sentiram uma diferença muito grande nas suas carreiras. E conosco também, em 2001, a gente faz um show na noite dos Chilli Peppers. E eu fico comovido toda vez que eu lembro assim, mas eu lembro de uma confusão emocional. Eu nunca tinha tocado para tanta gente e foi a noite mais cheia do festival, acho que me disseram, tinham 250 mil pessoas. E o que mais me impressionou é o volume, a gritaria, o volume que uma multidão desse tamanho alcança. Então era um ensurdecedor o barulho. E quando eu abro a minha boca, quando eu começo a cantar, as pessoas todas põem as mãos para cima e começam a cantar junto. E foi, olha, foi um negócio transcendental, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Rock in Rio serve como uma vitrine ou uma chance para as bandas, para os artistas de todos os lugares, todos os cantos do Brasil, todos os estilos do Brasil, deles mostrarem ali, na verdade, a dimensão real, assim, esse lado do trabalho deles. São eventos inesquecíveis. Eu tenho até hoje a foto no meu quarto do Rock in Rio 2. Alguém tirou uma foto pelas minhas costas com o Maracanã lotado. Eu tenho até hoje guardado. Eu acredito que, do mesmo modo que, para mim, é algo difícil de colocar em palavras o que um artista sente de estar em pé ali, eu acho que quem está lá dentro, quem participou, pode dizer também, contar mais tarde para o Silvio, porra, eu fui no primeiro, eu fui no segundo, eu vi tal artista, me aconteceu tal coisa, aventuras, casais que se conheceram, casais que terminaram, eu não sei o que aconteceu. Cada um deve ter uma história, mas que é algo que você lembra exatamente onde você estava, o que você estava fazendo, quando aconteceu, é. Para quem vai, vai ter que comprar o adesivo, eu fui.